E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online e você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Sentindo saudade de você Tô sem você Eu te vendo online e você Não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Danieze Santiago